E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Arque! Eu peguei um leão marsupial pra nós descer. Me fugiu meu leão, cadê meu leão? Socorro! Ai, tá aqui ele gente, achei que o leão tinha desaparecido. Deixei na porta da casa, por que ele andou esse sapado? Que susto que ele me deu! Peguei um marsupial, gente, a gente vai descer dentro da caverna do Aberration, gente! Deixa eu desligar essa lente aqui, a gente mostrou no último vídeo o uso dessa lente maravilhosa aqui. E hoje tem uma coisa simples, gente, que eu vi pessoas se batendo pra fazer as coisas, pra construir os itens, tá? Vamos falar rapidão, todos vocês conhecem, hein? Tá. Eu quero fazer a cama, gente, ok? Isso aqui era uma coisa que era do S+, mas já está no próprio Arque, que era um mod. Tem coisa que eles estão incorporando, já tem no Arque isso aqui. Eu vou falar, meu, vocês conhecem a maioria das pessoas, tem gente que não conhece só. Por exemplo, eu vou fazer uma cama, né, gente? Eu venho aqui e olho o item que vai fazer a cama, né, claro? Que tá aqui ela, ó. Ah, eu preciso de 40 couro, 30 fibra e 10 palha. Aí lá vou eu no armário pegar, né, 40 couro, não, não façam isso, gente, tá? Tando perto dos seus itens, né, você pode abrir aqui, você vai em Fabricação, normal, né? Você vai clicar na cama e você pode digitar a quantidade que você quer fazer. E se você quer fazer 10 ou 5, eu vou fazer duas camas, ó, duas camas, certo? Eu selecionei duas camas, eu vou clicar nesse ícone e ele vai me puxar o item pra mim fazer duas camas, ó. Então a Fabricação se torna bem mais fácil, gente. Utilize isso aqui, entenderam? Vai em Fabricação, clica no item, deixa a quantidade que você quer fazer. Eu quero fazer 10 sapatos! Faço 10 sapatos aqui num instante, entendeu? E puxo. E assim também é possível puxar os itens de dentro de algum animal pra dentro do armário, gente. Que nem aqui, ó. Eu venho aqui, madeira, ó. Cliquei em madeira, né, eu vou clicar aqui na nuvenzinha, ó. E vou digitar madeira, ó. Mas eu tenho que ter um ali, ó. Madeira funge. Não tem nenhuma madeira funge, madeira, ó. Aqui vai me dizer, ó. Eu tenho no Fabricador 895, tenho na mesa de ferreiro, não tenho nenhum bicho. Se eu tivesse um bicho lá fora com mil madeiras, que fosse que nem o caso do Fabricador aqui. Se eu quiser puxar as 800, eu não vou puxar, vou puxar só 100 aqui, tá? Eu vou puxar 100 no Fabricador aqui, ok? Eu só dou pull. Ó. Eu vou tirar 100 madeiras lá do Fabricador. Ó. Se eu botar aqui madeira, ó. Eu puxei tudo. Tá, vamos ver aqui pra mesa de ferreiro. Acho que eu fiz errado, né? Mas puxei tudo. Mesa de ferreiro, 100, ó. É que não pode marcar aqui, ó. A quantidade, 100. Vamos ver, a mesa de ferreiro tem 416, né? Vamos puxar. Ó. 100 itens transferidos, ó. Se eu clicar na mesa de ferreiro, ela tá só com 316. E mesma coisa... Fechou, né? Mesma coisa eu posso fazer aqui, né? Agora aqui eu tô com pouca madeira. O meu armário tá lá no fim do mundo, né? Vou dar uma clicada na madeira aqui. Digito madeira, né? Madeira. Vai aparecer muita madeira agora, né? Porque eu tenho baús com 9 mil aqui no armário grande. Não, eu quero puxar 5 mil. 1, 2, 3. 5 mil puxa, ó. Eu puxei 5 mil madeira pra dentro da minha mesa aqui, ó. Tá vendo que elas são aqui agora. Então vocês entenderam essa aí de puxar, gente? Sempre uma dica aí. Eu não falei isso aí porque eu achei que todo mundo sabia, mas eu vi que tem gente que não sabe. Ok, gente? Bom, eu já tô com as camas. Já tô com os co... Nós vamos tentar... Eu quero pegar um... Um Ravenge, gente, tá? E a minha... E a caverna pra entrar no Aberration, gente? Vamos ver se o meu bicho não ficou pesado. Não. Ei. Tá começando a trancar de bicho. E a caverna... E as cavernas pra mim entrar no... Entrar no... Entrar no Aberration é aqui do lado. Então nós vamos ir com o nosso ursinho. O nosso tigrinho lá. Não quero leve dano. Vambora. É aqui pertinho. Esse bicho aqui nada. Aqui é uma beleza. Ó. Por exemplo, aqui. Quando você quer andar com o bicho teu, gente. Que ele é terrestre. Né? Eu tô apertando espaço, ó. Eu tô com uma mão livre aqui, ó. Né? Eu tô só apertando espaço, ó. Você só segura o espaço apertado. Que ele vai nadando por cima da água, tá? Porque às vezes a pessoa tenta levar ele. E ele começa a afundar. A pessoa não sabe como subir. Parece um submarino, tá? Só segura o espaço apertado. Pode pôr com o mouse pra direita e esquerda aqui. Você vai embora. Ele nada que é uma tranquilidade. E você não vai perder o oxigênio. E praticamente ninguém te... Te acompanha dentro da água. Então só segura o espaço apertado. Bom. Vamos até a entrada do Aberration. Que eu vou mostrar pra vocês. Onde é que é a entrada da caverna do Aberration também, né? Vocês vão querer entrar também, né? Ali não sei se a gente vai conseguir até o fundo da caverna. A gente não vai ir hoje, gente. Provavelmente essa série não vai ter isso. Porque eu não vou... Eu não vou conseguir ir sozinho até lá, gente. Tem bichos muito perigosos. Tem radiação. Então provavelmente a gente vai deixar pra fazer isso nos servers, né? Eu não vou conseguir fazer sozinho o Aberration ali. De pegar os artefatos lá dentro. Fazer os bosses. Essas coisas aí. É mais pra pequenas aventuras aqui no particular, tá? É aqui bem pertinho. Já vou mostrar no mapa onde é que é a entrada da caverna do Aberration. Vamos ter que pegar um cãozinho, né? Daqueles de luz pra nós. Aqui é uma das entradas. Dizem que tem outra, mas eu não conheço a outra do Aberration, gente, tá? Ó. Vou mostrar no mapa onde é que é. Onde eu tô aqui que tá girando ali. Vocês tão vendo ali, ó. Ok? Mais ou menos ali na horizontal, ó. No 58, mais ou menos, né? 58. Na vertical, quer dizer, e na horizontal aqui mais ou menos. No 58 também. 58, 58. É isso aí. 58, 58 na beiradinha d'água ali, tá? Olha a minha cara aqui do lado. Dando esse que aparece aqui, ó. Bem pro lado esquerdo aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó o perfil, gente, ó. Igual, ó. De óculos, tá vendo, ó. Tá. Nem sei como é que apareceu isso aí. Bom, vamos descer ali pra baixo. E eu vou tentar pegar um Ravenge. Vamos lá. Vou botar cama, botar tudinho. Tem bichos perigosos aqui embaixo. Vocês... Eu não tinha descido aqui ainda com vocês. Só lá no server, né? Ah! Eu vim tirar uma foto aqui, gente. Tá o meu corpo aqui. Deve ter um urso aqui. Eu vim tirar uma foto de um urso. Pro pessoal aqui que tava dizendo que não tava spawnando zumbi dentro da caverna. E o urso me matou. Mas eu não queria pegar meu material agora, cara. Será que eu ponho uma cama aqui na entrada, gente? Pera aí. Vamos pôr uma cama aqui, né, gente? Pera aí. Pra você ver por que que eu não tô descendo de cima do bicho, né? Ah, mas aí não dava pra pôr a cama de cima dele, né? Vamos renomear aqui, certinho. Deitar na cama, renomear. Entrada. 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 Do aberration. Ok. Eu não quero pegar esse troço aqui. Agora vamos tirar essas camas daqui. Vamos botar a tocha, que ele pra dentro é capaz de ficar escuro, né? E vamos ver se a gente encontra um rabinho. Primeiro teria que pegar um cachorrinho de luz, né, gente? Vamos deixar ligado as nossas coisas. Mais e o level. Aberrante. Tá aí, ó. Tem um bicho aberrante. É da caverna, ó. Tá vendo? Ecos aberrante, ó. Desce pra cá, tá claro. Vamos ver que de repente tem alguma... Ó, aqui, ó. Aqui tem um cachorrinho, ó. Ó. Ah, level 20. Vamos pegar um pra botar no ombro, gente. Só que eu tenho que pegar uns gorgumelinhos aqui. Teria que ser no último slot, né? Então vamos botar isso aqui pra cá. Ele come esses aqui, né? Que é o gorgumelo aquático. 19 deve dar. Vamos pegar um cão non-terna. Mas esse aqui tá muito vagabundo o level dele. E vamos tentar pegar um revenge, tá? Não podemos matar o nosso tigrinho. Mas o nosso tigrinho tá forte pra caramba, né? Level 90. Level 90. Um tatu... Um duete. Aqui quando passa dá uma travadinha. É normal, tá, gente? Quando você vai entrar... Quando você vai entrar na alberrecha, é normal daquela travadinha ali, tá? Tá? Tá achando com pouco bicho, hein? Mas lá em cima tinha com lanterna e tal, né? Esse tigrinho fica fazendo um barulhinho todo esquisito, né? Se morrer aqui, não pega nunca mais minhas coisas, né? Cadê os bichos? Não sei por que que eu não tô vendo o bicho por enquanto, né? Mas já encontrei a área radioativa. Nossa! Tão pertinho assim. Será que eu vou morrer? Não, mas quase. Caramba! Tem um portal de ferro aqui, ó. Ok, aqui é a área radioativa. Bem pertinho, hein? Encontrei o rato, mas eu queria o rato. Nossa, 145 esse rato, cara. Precisaria de mel pra domesticar ele. Daí não trouxer nada, né? Tive essas baits de mel, cara. O problema é o mel, né? Se eu encontrar alguma... Se eu encontrar alguma abelieira aqui, eu tenho que pegar. Vamos continuar procurando se a gente encontra um raveiro aqui. Um urso berrante? Embaixo tem um dropzinho daqueles azuis. Será que vale a pena buscar? Já vou pular. Já vou pular justamente aqui em cima, né? Pra não se matar muito, né? As cavernas estão com um problema de... De respawn, gente. De bicho, viu? Aqui era pra ser cheio de animal. Eu não tô achando. Tô encontrando um ou outro, tá? Ah, mas que sacanagem, gente. Poxa, deixa eu ir lá. Esse aqui é o legítimo de pegar ratão, né? Desse lá de cima pra pegar o troço. Chega aqui, não tem. Ok, vamos continuar procurando. É brilhoto ali na face. Tá ficando noite? Só falta me aparecer aqueles demônios, né, gente? Pra ver, os demônios já me pegaram, né? Mas agora eu tô saindo ali. Em cima é a área radioativa, aquele pedaço. Mas tem bastante dropzinho, ó. Mas eu quero um rixinho. Ah. Guardião do santuário. Isso aqui é outra coisa. Ah. Nossa, mãe. Vambora. Não tô encontrando o cocodilinho aqui. Cocodilinho. Cocodilho Imperador. Quer brigar, rapaz? Ah, level 15. Vai gabindar, gente. Lá no fundo tem... Aqui, ó, gente. Eu não tô encontrando o Ravenge, mas tem os bichos, ó. Às vezes a gente encontra o Ravenge, ainda não desisti. Mas enquanto isso a gente aproveita pra dar uma passeada aqui, né, gente? Ali um Krakinos, ó. Vocês estão vendo, ó. Um Karkinos 25, ó. Um Espino Aberrante 135. Aqueles ali que daria pra entrar na área radioativa. Se um dia eu for entrar na área radioativa, eu tenho que vir aqui domesticar um desse, cara. Hum. Mas ele vai correr e vai fazer o diabo, né, cara? Level 90. Espino Aberrante. Mata ele, fio, ó. Mata ele e vem pra cá. Nossa, mãe. Aonde que eu fui? Fui pro lado errado, gente. Vamos bordar aqui, meu filho. Nossa, que susto. O Krakinos me pegou. Ah, meu Deus do céu. Krakinos do capeta. Eu não consigo levar um bicho daquele, né, gente? 150, cara. Quantas flechas eu tenho? Mas eu não tenho nem carne, velho. Eu vou domesticar os bichos. Cadê a carne? O cara veio domesticar o troço. Não trouxe a carne, velho. Eu vou lá em cima pegar a carne de carneiro, gente. Já vem. Ah, não acredito que eu esqueci a carne de carneiro. Já que a gente veio até aqui, gente. Eu vou começar. Ui, mamãe. Eu vou começar a atirar coisa nesse espino aí. Aqui de cima? Não quero nem saber. Meter ele bala nele. Né? Será que eu tocar, né? Não dá pra ficar aqui? Não. Vamos achar um lugar aqui. E vamos tocar de bala nesse espino aqui. Ah, quer pegar a carne. Depois eu mato os outros tudo. Começou com o meu tilaco. Tila quem? É o tilaco, velho. O tilaco léu. Ó, aqui tem até um lugar aqui em cima, ó. Se o espino correr, eu vou atrás dele. Vou lá dentro da área radiativa buscar ele a soco. Ah, mamãe. Não, não vem. Mata ele, tigrinho. Cara, que inimigo infinito. E aquele metá-prime, ó. Eu peguei prime antes. Será que foi nesse bicho que eu peguei prime? Já quebrou meu chapéu. Será que ele quebrou? Tá, vai ser na prime mesmo. Meu bicho tá acabando... Tá quase ficando pesado já. Tá, onde é que eu ia? Aqui em cima, né? Tinha que ter um carquinho bem na curvinha pra me pegar, né? Tá, eu já perdi onde é que eu ia, gente. Essa história. Eu não quero carquinho. Sai daqui. Eu quero subir. Cadê a água? Tá, é aqui mesmo que eu quero ir. Será que ele tá muito alto aqui? Eu vou ficar aqui mesmo, peraí. Vou dar meu bicho no passivo. Eu vou tentar, né, gente? Quem tenta são os maleses tentam, né? Não tem esse ditado, não? Ok. E eu quero o maior. Eu quero o maior, cara. Será que o espino morre dentro da água? Não, acho que o espino morre dentro da água. Fica aí, cara. Agora o problema é eu cair aqui, né? Só isso. Vamos ver como é que tá a bocada. 150. E vai ser tu mesmo, velho. Aí acerta pra caramba. Não acertou nenhum nele, né? Você bobeia que pra mim vai ser fácil, hein? Ah, ele já tá 30%, torpora. Essa arma demora dois anos pra carregar, né? Tá indo, ó. O problema é quando ele começa a correr, gente. Quando ele começa a correr, isso que é o inferno. Lá vai ele, ó. Lá vem ele. Lá vai ele. Lá vem ele. Lá vai ele. Lá vem ele. Não, eu não vou descer daqui. Vou esperar ali vir. Não adianta se esconder atrás do outro que eu sei quem é e você é. Esse outro aqui é 90. Esse aqui vai virar comida. E além disso, tem um vermelho também, né? Olha a velocidade desse bicho. Olha a velocidade desse bicho. Tu quase não consegue acertar o dado nele. Não, eu tô acertando o outro agora. É o que tem a crista vermelhinha em cima que eu tô pegando. Olha a velocidade desse bicho. Olha o outro. Olha quanta corpore dele, como ele quase não rendeu, gente. Bicho louco, desgraçado, eu tinha que matar esses outros primeiro, né? Quero ver quantas horas vai ir para domesticar isso aqui. Eu não posso quebrar o meu troço aqui, né? Olha lá onde é que ele está. Já vim ele de novo. Vem para cá, vem fiote. Tá, deixa eu tentar derrubar ele aqui. Tá indo mais da metade já, gente. Mas o mais erro que acerta. Já foi mais da metade. Eu não sei se os aberrantes vão até mais level, mas os meus dinos aqui eles são normal, gente. Eles vão só até o level 150, tá? Esse aqui deve ser o level máximo. Agora ele se mandou lá para o Cafundó mesmo, gente. Não posso deixar senão ele vai cair muito o torpor dele. Nós caçando o bicho, né? Ai, por que que eu fui pular tão alto o meu bicho? Ah, não acredite que nem ele. Desce aí. Meu, que bom cutique, gente. Dá para tu fazer essas roladas de tu correr e subir num lugar, né? E bugar o bicho. Senão ele teria ficado lá no fundo, né? O que ele foi? Ah, tem um carquinho me arrodeando. Se eu quero ali embaixo e me mata, tudo está perdido, né? Não, não é aquele. Ah, está aqui ele. Fica arriscando o cara cair ali embaixo ainda, né? Como agora? Tipo, agora quase que eu caí. Se eu me deixar dar uns 10 tiros nele, eu vou... Eu estrumbico ele aqui, gente. Ele se enviou lá num canto agora. Ok. 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 Ok, ok. Ok, ok. Umac temple. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ai, 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 ele corre e vai para a ajuda dos outros, ó, tentando se proteger, eu acho, sei lá, mas não vão deixar isso acontecer? Eu não posso? Não posso me atrapalhar aqui, gente. Para onde que ele foi? Esse que eu não posso... Caçada, caçada ele! Dentro do... dentro da perrecha! Opa! Ele está mais rápido que eu aqui! Opa! 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 Não se mexe! Opa! Olha que difícil gente, tá, deixa eu terminar o meu pai, agora falta um pouquinho, ele corre, para um pouco, eu corro para lá, corro para lá, é que eu não quero matar os outros espinos agora, tá, eu quero matar os outros para pegar carne, tá, tudo friamente calculado, sabe, isso é meu medo, ó, de ficar no meio de uma moitinha assim, e ser pego para um carquino e o outro vim me matar, tá, viu que veio o carquino ali, Estou perdendo o doping dele, Ai, Pedrinha, Eu vou ter que derrubar ele, Esse bicho me matou, gente, ele veio com o meu tigre na mão e não larga, E veio para o meu lado, olha ali com o meu tigre, Eu estou correndo, Larga o meu tigre, rapaz, larga o meu tigre, Que vai ser pior para ti, Ah, é, quer me pegar? Ele bate com o meu tigre, gente, Ele está me dando tigrada, Aí, Nossa, que sofrimento, Agora é guerra total, Onde esse bicho for, Eu vou ter que ir atrás, Olha só onde é que ele está indo, Não posso perder de vista, né, Olha isso, Nossa, perder, já perdi, né, Só não descer, trocar de arma, Mas eu te acho, Deixa eu achar ele de novo, Ah, parou para cagar, Deixa eu procurar ele, Tem que estar por aqui, Impossível, Eu vim aqui, Encontro um carneirinho, Dando sopa ainda, A pegar carne, Carneiro, Bem que eu precisava, Ok, Pelo menos, Nisso, Já dei sorte, Olha onde ele ficou preso, Gente, Parece que eu não conseguia achar ele, Agora eu vou derrubar, Não tem para onde fugir, Agora ele não quer fugir, Agora ele quer me matar, Agora eu não quero fugir, Agora eu quero te matar, Olha o dano, Não faz isso, Rapaz, Eu estava tão bãozinho até agora, Só fugir, Não vou continuar fugindo, Moço, Eu deixo, Eu não vou mais atreditar, Eu juro pela minha mãezinha, Eu vou pela minha mãezinha, Que eu não vou mais atrás de ti, Eu vou ter que deixar, Ser aberrantezinho, O resto da vida, Fica aí, Tem um lugar, Para subir agora, Ai meu Deus do céu, Não mexa com os bichos aberrantes, Aqui tu não vem, Não, Ele vem sim, Rapaz, O bicho me pegou, Agora ele só esperou, Eu vou recuperar a estamina dele, Cadê ele, O filho da desgrama, Rapaz, Corri meio mapa atrás dele, Agora ele correu meio mapa, Atrás de mim, Nós estamos empatados, Agora deixa eu te domesticar, Que eu quero te levar embora, Caiu todo o torpor dele, Vamos deno, Bom gente, Depois de 3 horas, 5 dias, E 2 semanas, Onde é que está a minha fogueira, Que acabou até a minha carne, Domestiquei o espino gente, Ele levantou level 225, Como o thumbing está rápido, Então foi relativamente fácil, Para domesticar, Foi só deixar a fome dele baixar bem, E jogar umas 7, 8 carne dentro, Eu esqueci de gravar esse pedaço, Eu achei que estava gravando, O horário que estava botando as carnes, Mas não estava, Eu corri tanto atrás desse espino, Que eu estou meio perdido aqui dentro, Mas agora, É para cá a saída, Deve ser, Olhando o mapa, Não adianta né, Não vai me resolver a situação, Não, Bom, Eu vou tentar ir embora agora, Levar esse espino embora, Que deu muito trabalho, Foi mais, Besteira minha, Eu que fui burro né, Eu devia ter corrido, Matado aqueles outros, Que estavam lá primeiro, Que me atrapalharam, Foi aqueles outros, E ficado só com ele, Eu tinha derrubado muito mais fácil, É que eu não podia descer lá embaixo, Por isso que aconteceu toda essa, Essa correria, O meu tigre, Que me apanhou muito dele, Que ele veio para cima, Uma hora, Deixei meu tigre, Tancando ali no último, Quando ele, Uma hora que ele parou de correr, Que ele recuperou a vida, Mas bem no fim, Deu tudo certo, Cadê a minha tocha, Deixa eu botar a minha tochinha, Aqui na mão, Tinha que fazer uma fogueira, Que também deu fome, Deu tanto tempo, Que eu fiquei aqui embaixo, Deve ter medo da minha carne, Bom, Então é isso galera, Esse aqui foi mais um videozinho, De Ark, Espero que vocês tenham gostado, Ele vai ficando por aqui, Até mais, Valeu!